Comunidade do IFPE, como divulgamos no dia 31 de agosto, participamos de uma reunião convocada pelo Ministério da Educação. Na reunião, ocorrida no dia 30, foi apresentada uma proposta de reordenamento da rede federal que envolve o IFPE. Preocupados com os impactos que a proposta pode trazer para a nossa instituição e considerando a nossa responsabilidade junto à comunidade, realizamos nesta quarta, via primeiro, uma reunião do Colégio de Dirigentes, instância que congrega todas as prorreitorias e as direções gerais dos campos do IFPE. No Colégio de Dirigentes, deliberamos sobre a necessidade de ouvir a você, servidor, servidora e estudante, a respeito da temática, expondo os detalhes do que foi proposto e promovendo espaços de diálogo e de participação. Para esse processo, contaremos com a coordenação dos diretores e das diretoras gerais que irão promover esses momentos de escuta e esclarecimento junto a seus respectivos campos. No mesmo colegiado, deliberamos que, após essa etapa, realizaremos uma consulta formal à nossa comunidade, que poderá se manifestar em relação à concordância ou não com a proposta por meio do voto. O resultado da consulta será submetido à apreciação do Conselho Superior do IFPE, o CONSUPE, que é a nossa instância decisória maior. Com base nisso, encaminharemos ao MEC o nosso posicionamento. Em breve, divulgaremos os detalhes sobre essa consulta. Mas, de antemão, amparados pela característica plural, participativa e democrática que está no DNA dos Institutos Federais, convido a todos e a todas para participarem desse momento que é de fundamental importância na história do nosso IFPE.